Um paciente em recuperação, após ter complicações com a Covid-19, se casou, é, se casou hoje, dentro do hospital onde está internado na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Foram os funcionários da unidade de saúde que deram a ideia e organizaram tudo, toda a cerimônia. Ah, essa eu quero ver, pode balançar. Últimos preparativos da noiva. Tiara, brincos e retoque na maquiagem. Kelly estava ansiosa, queria ver a reação do Hugo, que nem imaginava que ela ia aparecer assim, vestida tradicionalmente de noiva. Com o coração saindo pela boca e doida para ver a reação dele, né? Que ele vai, e ele está muito emotivo, então ele vai se emocionar muito. O noivo achava que ia participar de um casamento junino no hospital onde segue internado. Em abril, ele descobriu que estava com a Covid-19. Infelizmente, o quadro foi só piorando, ele teve que ser internado e acabou sendo entubado. Ele ficou aproximadamente uns 13 dias entubado. Ao estubar, descobriram que teve o AVC, no qual paralisou o lado esquerdo dele. O AVC deixou sequelas e Hugo precisou ser transferido para o Hospital Paulo de Tarso para reabilitação. Mesmo com dificuldade de falar e andar, ele sempre repetia para os funcionários. Casar, casar, casar. E eles providenciaram, fez a sua junina e eu, você, o novo. Então ele acha que vai ser agora um casamento julino, mas na verdade eu vou estar de noiva mesmo. E se ele não sabe, vai ser uma grande surpresa. Foi aí que toda a equipe teve a ideia de fazer um casamento junino. Sensibilizamos, abraçamos a causa e do dia para a noite nós organizamos todo o evento. Tudo pronto e lá vem a noiva. E ela estava linda. Hugo fez questão de receber a noiva de pé. E a equipe pensou em tudo. Discurso, leitura dos votos e até dama e alianças. E é claro, o beijo. Você deve estar se perguntando, não era um casamento junino? Era sim. Na verdade, tudo não passou de uma grande demonstração de amor. O casamento ainda vai acontecer oficialmente. Aqui, em eternidade. Tá bom? Quero, com certeza. Tudo isso foi feito com muito carinho e aconteceu com a ajuda de parceiros. Nós conseguimos o aluguel do vestido da noiva, uma maquiadora, cabeleireira, um fotógrafo profissional. E tá aí toda a imprensa nos apoiando. Muito agradecida por essa ação que estão fazendo com a gente e vai ser marcada eternamente nos nossos corações. Fato é que, diante de tanta coisa que passou, a cerimônia junina trouxe alegria para todo mundo que teve o privilégio de acompanhar. E avancei. E agora recuperar e nova vida. O cara é marcado eternamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.